A gente está muito feliz com essas reinaugurações, são instrumentos que estavam fechados, que atendem a população. Essa parceria entre o governo do estado e a prefeitura tem dado muito certo. A população tem sentido a presença do governo do estado e a presença da prefeitura nas ruas. E a gente está aqui para contribuir, colocar o nosso mandato à disposição, ser esse interlocutor entre o governo e a prefeitura, para a gente estar não só reinaugurando esses próprios municipais, também próprios do estado que estavam aqui fechados ou não tínhamos instrumentos importantes para o estado estar atuando aqui na cidade. Então, essa parceria tem rendido muitos frutos e a gente está muito feliz em estar nessa interlocução com o governo do estado. E, deputado, alguma novidade aí? Governo do estado, prefeitura de campos, região norte, luinense, vindo por aí? Então, eu fiquei sabendo, tivemos a liberação pelo Tribunal de Contas da obra da Ponte da Reintegração. Agora, hoje com a presença do secretário de estado aqui de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros na nossa cidade, para anunciar amanhã o novo destacamento da Baixada Campista e também uma escola de recrutas aqui para que a gente possa formar novos soldados. Então, eu acho que tem muita coisa por vir. A gente está no começo de gestão aqui no município, mas o Vladimir já tem demonstrado que em pouco tempo já fez muito mais do que o prefeito passado aqui. O governador Claudio Castro chegou a comentar que, enquanto ele veio na visita aqui em Campos, na sua agenda aqui pela região, que tendo a liberação do TCE, possivelmente, logo em seguida, ia começar a reforma da volta da obra da Ponte da Integração. Tem alguma data específica? Ele prometeu que, assim que liberasse, em 40 dias, a ponte começaria as obras novamente. Então, a gente vai aguardar esse prazo dado pelo governador. Vamos continuar cobrando, vamos continuar aqui também pedindo a intervenção no HGG para que a gente possa construir um novo hospital, também foi promessa do governo. Eu tenho certeza que tudo isso vai se realizar e a população vai vibrar.